A última vez que botei um zóio no iluminado Tava com seus companheiros Pedro sempre do lado, seu jeito meio cabreiro E ele tava preocupado É, pescador sabe quando mata em perigo de sereia Mas lá ia ele, levando a seus cuidados o azeite pra candeia O mestre naquela noite queria fazer uma ceia Conversar com seus amigos, conversa de pé de orelha Olha, mas foi uma noite muito triste Quem me falou foi Judite Disse que de madrugada, como quem tá na geena Chorava desesperada, Maria Madalena Sei lá, tem tanta gente marvada Que basta doer seu calo Que logo fica em frangai o seu coração, suas virtudes Aí quem tem doçura, amor e sabedoria Sofre como um coitado Como se fosse currubado de gozar dessa saúde Desse dom de humanidade Ah, Jerusalém Esse teu mais belo fio tem na aura um perfume E isso mata de ciúme Quem de ti quer se apossar Tem muitos homens te olhando E fio adotivo zombando querendo te escravizar Mas eu ainda tinha esperança Pensei, quem sabe as crianças Tem até alguns soldados Que talvez agradecido por ter sido abençoado Curado pelo ungido Tem as mulher Quem sabe elas gritam seu nome Nessa terra mal dividida Onde o Deus tem que ser homem Elas só tiveram chance ao lado desse amigo Ele nunca fez diferença Ao contrário, foi abrido Quem sabe de Cafarnaum Da Galileia Chegue gente E convença os remitentes Antes que se faça um crime E já rompia o silêncio da noite O zumbido do açoite Com a alma desesperada Mais uma vez padecia Jerusalém Era de novo refém da estúpida tirania Tirania que invade uma casa E causa discórdia entre os irmãos Que dá ordem com a voz suave Mas com um grande porrete na mão Eu não dormia a noite inteira As asas da agonia Do monte das oliveiras Caia como uma sombra Sobre minha companheira Eu nunca vi tanta tristeza Nos olhos da minha judite Nem ela viu seu nego Assim com um olhar tão triste De manhã, na minha porta Como uma lâmina que corta Gritava um velho amigo Alabê, alabê Vem pra fora, vem pra ver Como esse mundo é ingrato O povo de alma setenta Tá lavando com água benta As mãos sangrentas de pilado O mundo despreza A submissão dos cordeiros A febre dos aventureiros E a quietude da paz A terra é lasciva E aí se esfrega No cinturão dos guerreiros Para fecundar seus herdeiros Com o sangue da espada dorais César conhece a natureza da terra Varão eleito de esterra No frio orgasmo da guerra A ilusão que carrega Todo aquele que prega A igualdade dos desiguais E há tanta sabedoria No ventre de seu império Que se permite ao adultério Se entregando a caifás E vai ao gozo e descansa Bondoso recolhe a lança E deixa o fiel da balança Que oscila em seus tribunais Na insana lucidez do povo Que mendiga na judéia Uma esmola pra ideia Para Jesus ou Barrabás Jesus ou Barrabás Jesus ou Barrabás Se é pra escolher entre a luz Que me cega Ou as trevas que engolhem as sombras Prefiro a escuridão da luz Onde somos iguais Libertei Barrabás Roma lavará suas mãos Nas águas de Jerusalém E avisa que Doravante Será asfixiante Com quem ele perturbará paz Mas hoje é tolerante E pergunta aos vacilantes Jesus ou Barrabás Este sol que diz Tudo o que eu quero esconder Ilumina o que eu quero negar Me sufoca Pelo amor de Deus Liberta em Barrabás Se é pra escapar Dessa vida de escravo E pra me livrar Desse veneno Preciso ao meu lado É demais Uma espada Solta em Barrabás Se esse manso se cala Prefiro um guerreiro Se ele se cala Prefiro um guerreiro Liberta em Barrabás Liberta em Barrabás E ainda que a terra estendeça Que meu coração entristeça Meu grito, meu grito é o Barrabás Se é pra escolher entre um homem e um guia Eu sei que eu preciso de um rumo Eu sei que eu preciso de um rumo Mas meu medo me agita e grita Soltem Barrabás Soltem barrabás Soltem, soltem barrabás Liberdade a barrabás Libertem barrabás 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 Barrabás